Quem é ele? Quem é ele? Ele é aquele que tem o controle da situação, ainda que o mar está rugindo, ainda que o vento está soprando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode bater palmas e glorificar ao Senhor, aleluia, oh glória, oh glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu gostaria de agradecer todos os nossos irmãos internautas que nos acompanham pelo Youtube. E eu gostaria de pedir para você que está nos acompanhando, que você compartilhe nas suas redes sociais, para que os seus amigos, para que os seus parentes, para que a sua rede de relacionamento, o seu ciclo de amizade seja alcançado pela palavra de Deus. É uma forma de você evangelizar, é uma forma também de você alcançar vidas. Então você pode compartilhar agora, eu vou esperar você compartilhar, você compartilhe agora, aleluia, com os seus amigos, para que ela possa alcançar dezenas e dezenas de centenas de pessoas. E a palavra do Senhor, ela ser anunciada, aleluia, impactada em nossos corações. Abra a sua Bíblia, meus irmãos, você que veio para nos ouvir a voz do Senhor, veio nesta noite se alimentar da palavra de Deus. Romanos capítulo 8 e versículo de número 28. Romanos capítulo 8 e verso de número 28. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que antemão conheceu, também o predestinou para serem conformem a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muito, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a vistas destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, diga-se Senhor Jesus, nesta noite, eu vim aqui, para ouvir a Tua palavra, Senhor, fala ao meu coração, fala Senhor, porque o Teu servo ouve, amém? Assim, assente-se meus irmãos, e se você sentir de glorificar a Deus com as suas palmas, com o Seu melhor, com a sua adoração, com a sua glorificação, glorifique a Ele nesta noite, porque Ele está aqui. Já podemos sentir a presença dEle. Irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho de Paulo, quando nós olhamos, perdão, para a epístola de Paulo, aos Romanos, Paulo, alguns acreditam, que ele escreve essa epístola, essa carta, quando ele vinha da sua terceira viagem missionária, ele estava na região da Grécia, alguns acreditam, próximo de Corinto, e Paulo, ele tinha um desejo, ele tinha um sonho, de chegar até Roma, porém, ele escreve para a igreja de Roma, poucos sabem, mas a igreja de Roma, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, alguns acreditam, que a igreja que estava, naquela potente capital do mundo antigo, chamada Roma, que na época, era a capital do mundo, era o coração do mundo, do império romano, aonde estavam os grandes César, ali estava, a igreja plantada do Senhor Jesus Cristo, alguns acreditam, que esta igreja, alguns dizem, que ela foi fundada por Pedro, outros acreditam, que alguns irmãos, no dia de Pentecoste, em Altos 2, receberam, a palavra de Deus, se converteram, e foram, para a cidade de Roma, e lá, iniciou-se, a igreja, plantou-se, a igreja, nessa cidade, por nome de Roma, porém, meus irmãos, o Evangelho, naquela época, era algo novo, o Evangelho, naquela época, ele estava, sofrendo, grandes oposições, pelos judeus, e naquela época, você aceitar Jesus, na igreja primitiva, era você, aceitar, a enfrentar, grandes desafios, grandes adversidades, naquela época, você ser cristão, era necessário, você estar disposto, a perder, os seus direitos, romanos, naquela época, o cidadão romano, ele tinha vários privilégios, ele tinha vários, ele entrava e saia, em qualquer lugar, o seu julgamento, era especial, tanto que Paulo, ele se valeu, algumas vezes, pela sua cidadania romana, porém, quando aceitava Jesus, como o único, suficiente, salvador, da sua alma, os cristões, eles não podiam mais, adorar os deuses romanos, e não podiam mais, prestar cultos, aos Césares, da época, e a Bíblia, vai nos dizer, que Paulo, preocupado, com a igreja, que estava em Roma, uma igreja, que iniciava, um grande perigo, de perseguição, e de adversidade, uma igreja, que estava iniciando, uma igreja, que crescia, no coração romano, mas precisava, de uma palavra, naquela época, ser cristão, meus irmãos, deveria estar disposto, os crentes, daquela época, deveriam abrir mão, dos seus direitos romanos, deveriam abrir mão, até mesmo, das suas propriedades, por isso, que muitas das vezes, quando eles aceitavam Jesus, eles vendiam tudo o que tinham, porque sabiam, que iam perder tudo, então, antes de perder, eles vendiam, para repartir, entre os irmãos, eles sabiam, que perderiam, as suas propriedades, e muitas das vezes, perderiam, até mesmo, o afeto, e a amizade, da sua família, perderiam, até mesmo, a sua família, porque muitos, não aceitavam, os cristões, e além disso, muitos, perdiam, o seu ciclo, de amizade, mas o que me alegra, é que aqueles irmãos, mesmo em meio, aquelas adversidades, mesmo em meio, aquelas situações, na qual, eles estavam, postos, eles não negaram, a sua fé, mas, criam, no evangelho, e criam, em Jesus Cristo, o salvador, da humanidade, aleluia, oh glória, a epístola de Paulo, aos romanos, irmãos, é uma das maiores epístolas, porque aqui, Paulo, ele vai fazer um tratado teológico, acerca, da salvação, pela fé, que a salvação, ela não é por obras, mas a salvação, ela é por fé, ele escreve, essa carta, para trazer, uma segurança, acerca, da certeza, da salvação, para pôr, no coração, daqueles homens, no coração, daquelas mulheres, convertidas, de que o homem, não tinha poder, de condenar, porque aquele, que está em Cristo Jesus, não é condenado, pelo homem, mas está justificado, pelo Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, e Paulo, ele começa, o capítulo 8, na qual, nós lemos, agora, pois, já, nenhuma, condenação, há, para aqueles, que andam, segundo a carne, para aqueles, que não andam, mais, segundo a carne, mas, segundo, o Espírito, Paulo, ele começa, a dizer, justificando, os irmãos, dizendo, olha, meus irmãos, não se preocupem, com o que o Império Romano, pode fazer, com vocês, não se preocupe, com o que os judeus, religiosos, podem fazer, com vocês, o que importa, é que vocês, não estão, andando, mais, segundo a carne, porque, em vós, habita, o Espírito, do Senhor, o Espírito, da promessa, e quem anda, no Espírito, não está, debaixo, de um julgo, da condenação, mas, está, justificado, pelo Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, Paulo, ele escreve, porque havia, muitas dúvidas, naquela época, nós não tínhamos, essa coleção, do Novo Testamento, naquela época, a palavra, que se tinha, eram, algumas cartas, que os apóstolos, escreviam, para a igreja, naquela época, também, não havia, acesso, tão fácil, ao Antigo Testamento, como nós, hoje, você vai, em uma livraria, compra a Bíblia, tão facilmente, não, naquela época, aleluia, o Evangelho, era pregado, Paulo, chegava, em uma determinada, cidade, chegava lá, e dizia, olha, eu quero, trazer o Evangelho, eu vim, aqui, pregar, que Jesus Cristo, aleluia, aquele, prometido, de Israel, na qual, foi, prometido, pelos apóstolos, pelos profetas, ele veio, morreu, aleluia, mas, é o terceiro dia, ele ressuscitou, e ele vive, ele vive, ele vive, ele está vivo, ele está vivo, entre nós, Jesus, ressuscitou, o Evangelho, era uma pregação, simples, os apóstolos, traziam, uma pregação, simples, dizendo, Jesus Cristo, salva, Jesus Cristo, cura, Jesus, batiza, com o Espírito Santo, e um dia, ele vai voltar, para arrebatar, e trazer, e levar, a sua igreja, a verdade, é, meus irmãos, que, era uma mensagem, simples, porém, uma mensagem, poderosa, e, e Paulo, ele começa, a, confortar, a igreja, Paulo, ele começa, a tranquilizar, a igreja de Roma, dizendo, olha, meus irmãos, as provas, que nós estamos enfrentando, as perseguições, na qual, ele mesmo, era experimentado, por várias vezes, aleluia, açoitado, por várias vezes, lançado na prisão, por várias vezes, aleluia, açoitado, apedrejado, por várias vezes, xingado, expulso, como malfeitor, ele dizia, nada, dessas coisas, nada, nada, isso nada, pode nos separar, do amor de Deus, ele escreve, essa carta, aos romanos, para tranquilizar, a igreja, e trazer, para eles, a gloriosa, segurança, que os salvos, tem, o homem, meus irmãos, ele não pode, estar apegado, em nada, nós devemos, a certeza, da nossa salvação, é quando, nós estamos, apegados, a palavra, e temos certeza, que nós temos, o penhor da salvação, que é o Espírito Santo, de Deus, quem tem o Espírito, de Deus, sobre a sua vida, levante as suas mãos, e glorifique a Ele, sabemos, que todas, todas estas coisas, cooperam, para o bem, daqueles, que amam a Deus, daqueles, que são chamados, segundo, seu propósito, Paulo, ele começa, a confortar a igreja, dizendo, olha, meus irmãos, eu sei, que vocês, estão enfrentando prova, eu sei, que vocês, estão tendo, que renunciar, muita coisa, a cidadania, romana, que é algo, um privilégio, muito grande, eu sei, que vocês, estão perdendo amigos, eu sei, que vocês, têm criado inimizade, em meio aos seus familiares, eu sei, que muitas das vezes, os bens de vocês, estão sendo, confiscados, eu sei, que muitas das vezes, vocês também, vão ser, até mesmo, levados a morte, as arenas, mas uma coisa, eu sei, todas as coisas, cooperam, para o bem, daqueles, que amam, ao Senhor, quem sabe, você, meu irmão, internauta, está enfrentando, uma diversidade, está enfrentando, uma luta, e está achando, que Deus, não está olhando, para você, e acha, que a prova, aleluia, ela não, ela não chegou, no momento certo, em vez de dizer, uma coisa, todas as coisas, coopera, para o bem, daqueles, que amam a Deus, tanto as coisas boas, quanto também, as coisas ruins, a Bíblia, vai nos dizer, no livro de Gênesis, capítulo 50, e no versículo 20, que José, quando ele reúne, os seus irmãos, que Jacó, aleluia, morre, ele diz, olha meus irmãos, Deus, ele converteu, o mal em bem, todas as coisas, coopera, para o bem, daqueles, que amam a Deus, pode ser, que em algum momento, da sua vida, parece que as coisas, estão mal, pode ser, que em algum momento, da sua vida, aleluia, você está pensando, que está tudo, de ponta cabeça, que Deus perdeu, o controle de tudo, não, aleluia, a segurança do salvo, é saber, que todas as coisas, cooperam, para o bem, daqueles, que amam ao Senhor, e que Deus, Ele está, no controle, de tudo, Ele está, no controle, da situação, sobre nós, que somos salvos, não pesa, nenhuma, condenação, nem haverá, mais nenhuma, separação, do amor de Deus, sobre a nossa vida, nós temos, a convicção, segura, nós olhamos, que Paulo, ele inicia, o versículo, usando o verbo, sabemos, e não, o verbo, esperamos, ou supomos, ele começa, sabemos, porque ele tinha, uma certeza, experimental, de que todas as coisas, coopera, para o bem, daqueles, que amam a Deus, ele tem, uma certeza, de que Deus, está no controle, de que se levanta, a tempestade, Deus está no controle, é fácil, é quando nós, olhamos, para a palavra de Deus, quando os apóstolos, estavam com Jesus, no barco, a Bíblia, nos diz, que levanta-se, o vendaval, a tempestade, Jesus estava, na polpa do barco, a dormir, e a Bíblia, diz, que o vento, começa a chacoalhar, o mar, começa a rugir, e aqueles homens, eram homens, experimentados, homens pescadores, que conheciam o mar, mas de repente, eles olham, eles pensam, que estava, sem o controle, que a situação, estava sem controle, que aquilo, estava cooperando, para o mal deles, aí de repente, alguém chega nele, diz Jesus, e diz Jesus, será que o Senhor, não vê que nós, perecemos? Senhor, será que o Senhor, não vê, que nós, estamos perecendo, em alto mar, que o mar, aleluia, o barco, está para virar, que o barco, está para perecer, aí de repente, Jesus olha para eles, e diz, homens de pouca fé, aí ele olha, para o mar, e diz, marcalate, vento aquietate, aí a Bíblia diz, que na mesma hora, houve uma grande abonância, aí de repente, os discípulos, olham para Jesus, e diz, quem é esse homem, que ater o mar, e o vento, lhe obedece, quem é ele, quem é ele, ele é aquele, que tem o controle, da situação, ainda que o mar, está rugindo, ainda que o vento, está soprando, todas as coisas, as cooperam, para o bem, daqueles, que amam a Deus, o primeiro ponto, que eu aprendo, desta mensagem, é que quem é salvo, ele tem convicção, a convicção, dos cristãos, primitivos, era tão grande, que segundo, alguns historiadores, os cristões, que eram julgados, para ir, para as arenas, romanas, os cristões, que eram levados, vivos, para ser devorados, pelas, bestas, feras, segundo, os historiadores, alguns deles, eles começavam, dizer, não, olha fulano, eu quero ir primeiro, porque eu quero glorificar a Deus, eu tenho certeza, da minha salvação, deixa eu ir primeiro, e eles iam correndo, de encontro, com aqueles animais gigantes, sabe porquê? Porque eles tinham certeza, e convicção, da salvação, você tem convicção, da salvação, você tem certeza, da sua salvação, se você tem, levante as suas mãos, e glorifique a ele, nesta noite, nós não suponhamos, Paulo ele diz, sabemos, saber é você ter conhecimento, saber é você ter experimento, saber é você ter experimentado, aleluia, de que todas as coisas, cooperam para o bem, daqueles que amam ao Senhor, a convicção, meus irmãos, do crente, ela tem que ser, segura, o cristão, que ele não tem convicção, da sua salvação, ele é aquele cristão, que na primeira tempestade, que na sua primeira adversidade, ele está, aleluia, com a sua casa, construída, na areia, porque a palavra, não germinou, não enraizou, do seu coração, e vem a tempestade, e aquela casa, cai, porque ela não está, alicerçada, na rocha, que é Jesus Cristo, de Nazaré, porque ele não tem convicção, ainda ele não experimentou, ainda ele não sabe, mas quando você, tem convicção, quando você, conhece quem é Deus, quando você, tem certeza, da sua salvação, pode vir o que vier, pode perder o que perder, eu não vou largar Jesus, por nada, eu vou permanecer, até o fim, Paulo, ele estava trazendo, uma revelação, da salvação, e ele está dizendo assim, nós temos que ter convicção, e nessa convicção segura, nós aprendemos, nós aprendemos, três verdades, no versículo 28, que, nos chama a atenção, primeiro, Deus, ele trabalha, por nós, em todas as circunstâncias, das nossas vidas, a nossa vida, ela é feita, de alegria, de lágrimas, todos nós, aqui, temos momento, de conquista, mas nós temos momentos, de percas, também, nós temos momento, de prosperidade, mas nós temos momento, também, de crises, financeiras, mas, Paulo, ele vai afirmar, dizendo, que a nossa vida, está no controle, de Deus, e por isso, todas as coisas, comparam, para o nosso bem, tem momento, que é necessário, você passar, por aperto, porque Deus, está querendo, que ensinar, alguma coisa, tem momento, que é preciso, nós perdermos, algo, mas, Deus, ele está querendo, te ensinar, alguma coisa, tudo, tem um propósito, tudo, coopera, para o bem, daqueles, que amam, algo, chegou, mesmo, algumas coisas, que às vezes, parecem ser, más, se nós, olharmos, José, José, tinha tudo, para desistir, de Deus, José, tinha tudo, para desistir, das promessas, do Senhor, José, tinha tudo, para ser, um menino, revoltado, porque foi traído, pelos seus irmãos, levado, como escravo, depois de escravo, ainda se torna, prisioneiro, mas, ele vai chamar, os seus irmãos, em 50, capítulo 50, versículo 20, dizer, olha, todas essas coisas, aconteceram, mas, Deus, estava no controle, ele transformou, o mal, em bem, Deus, ele está, no controle, choramai, alamai, canderebria, segundo, Deus, trabalha, para o bem, dos que, o amam, e, muitas das vezes, Deus, trabalha, para o bem, daqueles, que o amam, porque, ele tem, para nós, como pai, Deus, é para nós, o amor, de Deus, é um amor, paterno, um amor, ágape, o amor, sacrificial, o amor, de Deus, foi a tal ponto, de enviar, o seu filho, unigênito, descer, como um homem, se, incorporar, aleluia, vir na figura, humana, como Paulo, vai dizer em Felipense, esvaziou-se, da sua glória, aleluia, da sua majestade, de rei, e se encarnou, como homem, e veio, se fez, como homem, viveu, 30 anos, mais 3 anos, de ministério, e aos 33 anos, pregado, na cruz do calvário, pregado, inocentemente, mas derramou, o sangue dele, por amor, por amor, porque Deus, ele te ama, alguém, pode perguntar, pastor, qual é a maior prova, do amor de Deus, qual é a prova, de que Deus, trabalha, para o bem, daqueles, que ele ama, a maior prova, está, na cruz, do calvário, quem, de vocês aqui, teria coragem, de pegar o seu filho, ou você, internauta, pegar o seu filho, a quem você ama, eu estou dizendo, verdadeiros pais, porque hoje, nós temos pais, de todo jeito, pais, que matam o filho, trituram, jogam no rio, que é um absurdo, que nós estamos vivendo, mas eu digo, verdadeiros pais, que tem coragem, de pegar o seu filho, e entregar a morte, por alguém desconhecido, por alguém que peca, por alguém, que só faz o mal, porque nós, humanos, nós os homens, nós já nascemos, com uma natureza, pecaminosa, já nascemos, já nascemos, nascemos, com destinos, de ser condenado, pelo nosso pecado, o homem, já nasce, predestinado a pecar, por conta da sua natureza, pecaminosa, mas há dois mil anos, atrás, lá na cruz, lá no Gólgota, no lugar, chamado Gólgota, o sangue de Jesus, foi vertido por amor, então Deus, Ele trabalha, para o bem, daqueles que o amam, Ele te ama, tanto que Ele entregou, o filho dele, lá na cruz do Calvário, para morrer por você, Ele trabalha, pelo bem, pelo seu bem, você está aqui, nessa noite, nós estamos aqui, nesta noite, você está acompanhando, esta transmissão, porque Deus, Ele te ama, e Ele entregou, o seu filho, e esse é o motivo, que nós estamos aqui, rendendo graça, dizendo, obrigado Jesus, porque o Senhor me ama, o Senhor me amou, o Senhor sei que o grupo, cumpriu, o sacrifício vicário, o sacrifício vicário, na cruz do Calvário, o que é vicário, pastor? é o sacrifício trocado, o sacrifício que era para ser eu, mas não, foi Ele, então Deus, Ele trabalha, por aqueles, que Ele ama, Deus, Ele trabalha, por você, se amamos, sabemos, que Ele, toma o nosso destino, nas nossas mãos, Deus, deixa eu te dizer uma coisa, o seu futuro, todos os seus dias, a Bíblia vai dizer, Jesus vai olhar para os seus discípulos, que estavam preocupados, a Bíblia diz que eles estavam dizendo, Senhor, nós largamos tudo, nós deixamos tudo, rede, barco, largamos tudo, para seguir o Senhor, abandonamos tudo, deixamos tudo, para trás, para seguirmos o Senhor, e o que vai ser de nós, Senhor? Aleluia, aí o Senhor olha para eles, e diz assim, oh meus filhos, vocês não vê, aleluia, os passarinhos do céu, aleluia, os passarinhos do céu, eles tem, eles tem, morre de fome, não, 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 não morre de fome, por quê? Porque o Senhor dá comida para todos eles, vocês não vê os lírios do campo, aleluia, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo, então vocês, o Senhor ama vocês, vocês também vão ser vestidos, e cuidado pelo Senhor, a sua vida, aleluia, até os cabelos da sua cabeça, está contada, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele te ama, você está na palma, no cuidado da mão do Senhor, então por isso, você tem que ter convicção segura, de que você é um crente, salvo no Senhor, os cabelos da sua cabeça, está contado, diz a palavra, cada fio, se cai um fio da cabeça, do seu cabelo, o anjo marca dizendo, cai um fio, ou glória, sabe por quê? Porque Deus, Ele tem o controle, Jesus estava dizendo assim, vocês estão debaixo da minha vontade, estão no cuidado meu, vocês são meu, estão sobre o meu cuidado, vocês são salvos, e quem é salvo, não é mais, não é mais cidadão, terreno, não, nós somos cidadãos celestiais, os pés estão nessa terra, mas a mente está lá em Cristo, Jesus de Nazaré, na Nova Jerusalém, sabemos que Ele toma todo o nosso destino, para o nosso bem, e o Pai, muitas das vezes o Pai, Ele vai falar não para o Filho, quem é Pai aqui, levante as mãos, quem é Pai? quem é que muitas das vezes, você teve que dizer não para o seu filho, levante a boca, e muitas das vezes é mais não do que sim, é ou não é verdade? Muitas das vezes nós falamos muito mais não do que sim, porque as vezes o não é necessário, por mais que a criança não entenda, ela não vai saber porque ele está recebendo o não, mas você pela experiência, pela visão, você vai estar enxergando, o futuro dele, olhando para ele dizendo não, eu estou dizendo não, porque eu sei que se eu dizer o sim para ele agora, vai ser ruim para ele lá na frente, vai prejudicar ele lá na frente, muitas das vezes é Deus para conosco, todas as coisas comperem, muitas das vezes o amor de Deus, quando Deus nos ama, muitas das vezes Ele vai dizer não para você, Ele vai dizer não é esse caminho, muitas das vezes Ele vai permitir a perseguição, muitas das vezes Ele vai permitir a prova, muitas das vezes Ele vai até tirar de nós, mas isso vai cooperar para o seu bem lá na frente, para você ser saudável, porque nós somos filhos, nós somos salvos por Jesus de Nazaré, a verdade é meus irmãos, que nós estamos vivendo uma geração, que só quer ouvir o sim do Senhor, nós só quer ouvir aquilo que Deus, não, Deus tem uma casa, Deus tem algo grande para a sua vida, e nós só queremos ouvir o sim, mas o Evangelho, o crente que é convicto, o crente que ele tem segurança na salvação, quando ele ouve o não, ele diz sim Senhor, eu quero obedecer que seja feita a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade, até Jesus, até Jesus no Getsemane, Ele ora ao Pai dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, era difícil beber aquele cálice, Josias, era difícil porque era o cálice da morte, era o cálice do sofrimento, e o pior de tudo, porque naquele momento do sacrifício, Ele levaria, era a primeira vez que Jesus teria, sentiria, o peso do pecado, sob os seus ombros, Jesus Ele não estava reclamando, Ele não estava dizendo, passa de mim esse cálice, somente por conta das chibatadas, somente por conta, da espada que, da lança que, que transpassaria, o seu abdome, Ele não estava dizendo, aleluia, glória a Deus, passa de mim esse cálice, somente por conta da coroa de espinho, Ele estava dizendo, por conta da carga do pecado, que viria sobre as suas costas, mas de repente, Ele olha para o céu, Ele vê que não vem nenhuma resposta, e muitas das vezes, o silêncio de Deus é o não, então Ele diz, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, a tua vontade, muitas das vezes, o silêncio de Deus, é o não para você, choramai, que me namandarai, tcholamai, Paulo, ele sabia, ouviu não, quando ele escreve, a sua segunda carta, aos coríntios, ele vai dizer, eis que eu tenho espinho na carne, e o mensageiro do diabo, me esbofetia, e eu orei a primeira vez, e o Senhor não respondeu, eu orei a segunda vez, o Senhor não respondeu, eu orei a terceira vez, então o Senhor me disse, Paulo, a minha graça de basta, porque o meu poder, se aperfeiçoa, em meio às suas fraquezas, arabaixou, alamai, aleluias, oh, eu estou sentindo a presença dele aqui, tem alguém aqui, que o poder dele, está se aperfeiçoando, sobre a sua vida, a convicção, de quem é salvo, a convicção, de quem é salvo, ele trabalha, segundo, ele trabalha, para o bem, dos que o amam, e muitas das vezes, o trabalhar de Deus, não é conforme, nós pensamos, o trabalhar de Deus, vai ser conforme, ele pensa, e conforme, ele nos conhece, ele sabe, quem nós somos, ele sabe, exatamente, quem é você, ele conhece, cada um de nós, ele sabe, qual é a sua limitação, ele sabe, qual é, os seus sonhos, ele sabe, quais são, os seus medos, ele sabe, quais são, os seus traumas, e ele vai trabalhar nisso, ele está trabalhando, pelo seu bem, você veio aqui, nesta noite, você que está acompanhando, nesta live, o segor, está trabalhando, pelo seu bem, nesta noite, ele está, trabalhando, o terceiro ponto, que eu quero trazer, desta mensagem, a convicção, segura do cristão, Deus, trabalha, segundo, o seu propósito, e não, conforme, o nosso querer, muitas das vezes, nós queremos, que Deus, trabalhe, do nosso jeito, sem gol, mas o Senhor, vai trabalhar, em meu favor, se for dessa forma, as vezes, nós até, determinamos para Deus, olha Deus, o caminho é esse, queremos ensinar a Deus, até mesmo, o caminho, que Ele deve seguir, muitas das vezes, queremos mostrar, para Deus, qual é o caminho, que Ele deve fazer, por nós, mas na realidade, muitas das vezes, nós não estamos, preparados, para ver, qual é o caminho, que Deus, preparou, para nós, a Bíblia, vai dizer, que Paulo, quando ele chega, próximo, de Jerusalém, ele vai reunir, os irmãos de Éfeso, e as filhas, de Felipe, que eram profetiza, elas chegam, em Felipe, e chegam em Paulo, e diz, olha Paulo, não suba para Jerusalém, porque segundo, as profecias, as revelações, aleluia, há muito, haverá muito, sofrimento, vai ser um caminho, de muito sofrimento, aleluia, glória a Deus, vai ser um caminho, de muitas marcas, mas Paulo, ele falou assim, não, eu vou, porque eu sei, ninguém tem o crido, e se tiver, que passar por prisão, eu vou passar, porque o caminho, não é eu que escolho, o meu caminho, está direcionado, pelo Senhor, e a Bíblia diz, que ele é preso, é levado para Jerusalém, e quando ele chega em Roma, aleluia, o seu ministério expande, o Senhor faz uma obra grande, por seu intermédio, porque ele sabia, aleluia, que era necessário, mesmo preso, estar em Roma, muitas das vezes, o propósito de Deus, o caminho, que ele escolheu para nós, às vezes, vai ter pedras, muitas das vezes, vai ter espinhos, muitas das vezes, você vai pisar, vai sangrar, vai machucar, muitas das vezes, o caminho, vai ter obstáculos, muitas vezes, muitas vezes, do caminho, vai ter barreiras, e quando eu olho, para a Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, a Bíblia diz, que quando o povo, sai do, Egito, havia dois caminhos, havia um caminho, que era um caminho, mais rápido, porém, era um caminho, que ia, de encontro, com os filisteus, e havia o caminho, que ia, que era um caminho, impossível de passar, que, daria de frente, com o mar vermelho, mas, preste bem atenção, Deus conhecia, o povo de Israel, e a Bíblia, vai dizer, que Deus, direciona o povo, para o caminho, mais difícil, o caminho, onde haveria, o obstáculo, que era, onde havia, o mar vermelho, porquê? porquê pastor? porque, se eles fossem, pelo caminho, dos filisteus, eles não estariam, preparados, para enfrentar, a guerra, era um povo, que estava, desarmado, um povo, que, poderiam, ficar com medo, e voltar, para trás, do Egito, mas, Deus disse, não, eu vou enviar eles, para o caminho, do mar, porque, chegando lá, eu vou provar, quem eu sou, e a Bíblia, diz que, quando eles chegam, diante do mar, era um caminho, que eles não queriam ir, era um caminho, que, aleluia, eles não queriam seguir, mas, quando eles chegam, diante do mar, de um lado, é montanha, de outro lado, é montanha, na frente, o mar, e atrás, vem vindo o faraó, aleluia, eles clamam, dizendo, Moisés, e agora, e o Senhor, fala para Moisés, porque clama a mim, Moisés, toca nestas águas, e o mar se abre, e a Bíblia diz, que eles passam, é assim que Deus faz, muitas das vezes, não é o caminho, que nós esperamos, mas, é o caminho, que Ele escolheu, para você, viver uma vida, de milagre, na presença dele, aleluia, oh glória, Ele tem um plano, eterno, perfeito, e vitorioso, o nosso problema, é porque os nossos planos, Ele tem prazo, o seu plano, meus irmãos, nós sabemos que, um dia nós vamos morrer, e nós fazemos plano, para um ano, para dois anos, às vezes, preparamos a nossa aposentadoria, muitas das vezes, nos preocupamos, em ter uma casa, em ter um bom carro, nos preparamos, para o futuro, mas Deus te dizer uma coisa, o propósito de Deus, Ele trabalha, segundo o seu propósito, e não o seu querer, porque às vezes, o seu plano, Ele tem prazo de validade, Ele vence, Ele perece, Ele passa, Ele é momentâneo, mas o plano de Deus, Ele é eterno, crente que é salvo, que tem convicção, o plano do Senhor, é eterno, e o plano dele, é ter você, lá na Nova Jerusalém, do lado dele, para a eternidade, o plano dele, é perfeito, e para toda a eternidade, e esse plano, não pode ser frustrado, Deus, Ele pode frustrar, o seu plano, viu meu irmão internauta, Deus pode frustrar, o seu plano, para que o plano dele, seja implantado, na sua vida, porque muitas das vezes, tem muitas pessoas, que se desviam, por poucas coisas, eu já vi pessoa, que ganhou um carro, e saiu da igreja, eu vi pessoa, que subiu na empresa, e se esqueceu de Deus, e muitas das vezes, Deus, Ele vai frustrar, o seu plano pessoal, para que o plano dele, eterno, seja concretizado, na sua vida, Deus, tem um plano eterno, para você, o plano dele, eterno, é de você, ser um cristão, salvo, cristão, que é salvo, e convicto, da sua salvação, ele deixa, como Paulo, vai dizer mais uma vez, já não vivo mais eu, mas Cristo, vive em mim, porque eu já estou crucificado, lá na cruz, e o viver, aleluia, o morrer para mim, é ganho, e o viver para mim, é Cristo Jesus, aleluia, Deus, Ele levará a cabo, o seu plano, custe o que custar, muitas das vezes, perdemos, para que o plano eterno, de Deus, seja concluído, na nossa vida, muitas das vezes, até fracassamos, para que o plano, de Deus, aleluia, o homem fracassa, mas Deus, o homem pode se corromper, mas Deus, Ele não se corrompe, o plano dele é eterno, na sua vida, vai ser concluído, o plano de salvação, na sua casa, vai acontecer, não importa como, só deixe Deus trabalhar, porque Ele está trabalhando, Ele trabalha, o propósito dele, é eterno mesmo, que seja, contra as nossas vontades, e as nossas convicções, não existe, de acaso, para nós, nada acontece, por acaso, nada na sua vida, é por acaso, por acaso, pode ser, na vida do mundano, da pessoa, que não conhece, o Evangelho, mas quem tem Jesus, como o único, salvador da sua alma, nada, é por acaso, não existe, motivo, para você, ficar desesperado, a nossa vida, o nosso futuro, e tudo, que nos diz respeito, estão sobre, o controle, total, de nosso Senhor, Ele está, no controle, de tudo, e se você, crê, que a sua vida, está no controle, levanta as suas mãos, e dá um glória a Deus, sua vida, está no controle, de Deus, está no controle, do Senhor, levante as suas mãos, porque Ele, está no controle, porque você, é um crente, salvo, você tem segurança, todas as coisas, cooperam, para o bem, daqueles, que amam, ao Senhor, sabemos, quem tem certeza, levante as suas mãos, esse ano, foi um ano difícil, de percas, um ano, que muita gente, perdeu, mas nesta noite, Jesus está dizendo, eu estou no controle, se você perdeu, é porque tem algo maior, o propósito eterno, dele, está se cumprindo, sobre a sua vida, você não está entendendo agora, mas o propósito eterno, de Deus, está sendo cumprido, na sua vida, se você crê, levante a mão, e glorifique a Ele, fique em pé, nesta noite, o horário, já foi embora, aleluia, ou glória, nessa noite, eu gostaria, de chamar, aqui na frente, e eu gostaria, de falar, também, com os nossos irmãos, internautas, você que nos acompanha, pelo YouTube, você que, ainda não aceitou Jesus, você que, ainda não tomou, essa decisão, você que não tem, essa convicção, que em meio, ao desespero, você perdeu, o controle, da situação, você não tem, mais controle, você perdeu, o controle, da sua vida, Jesus, Ele quer, tomar o controle, da sua vida, eu gostaria, de chamar, aqui a frente, se tem alguém, que você quer, reconciliar, ou aceitar Jesus, vem aqui na frente, vem, Jesus, te chama hoje, para tomar, controle, da sua vida, novamente, você que nos acompanha, também, os nossos irmãos, internautas, volte para Jesus, hoje, todas as coisas, coopera, para aqueles, que amam a Deus, aqueles, que não andam, mais segundo, a sua vontade, mas andam, segundo o Espírito Santo, do Senhor, eu quero orar, por você, que quer aceitar Jesus, você, que quer reconciliar, você, que por algum motivo, se afastou, dos caminhos do Senhor, você, que por algum motivo, se desviou, saiu da presença, do Senhor, o momento chegou, o momento é agora, tem alguém, nessa noite, que está aqui, conosco, aqui, presente, e você, quer reconciliar, vem aqui, você, que não tem certeza, da sua salvação, você, que não tem convicção, da sua salvação, você, que entrou aqui, cheio de incerteza, de medo, vem aqui, que eu quero orar por você, tem alguém? Eu quero orar, pelos nossos irmãos, internautas, que querem reconciliar, que querem voltar, para Jesus, você, que está nos acompanhando, via YouTube, chegou um momento, especial, e eu quero orar, por você, feche seus olhos, dobre os seus joelhos, aonde você estiver, e você vai levantar, as mãos, e vai dizer, Senhor, eu quero ser um cristão, convicto, da minha salvação, feche seus olhos, porque eu e a igreja, nós vamos orar, vamos orar, pelos nossos irmãos, internautas, que nos acompanham, pelo YouTube, que estão reconciliando, agora, que estão aceitando, Jesus agora, que estão fazendo, uma entrega total, das suas vidas, para o Senhor, feche seus olhos, Senhor, meu Deus e meu Pai, o Teu amor, nos constrange, que nessa noite, meu Deus, o Senhor, venha visitar, os nossos irmãos, que estão aceitando, Jesus agora, os nossos irmãos, que estão reconciliando, que estão voltando, regressando, aos braços do Pai, aos Teus braços, Senhor, perdoa os Seus pecados, apaga agora, meu Deus, todas as Suas transgressões, que sejam lançadas, no mar do esquecimento, Senhor, agora, escreve o nome, destas pessoas, no livro da vida, e sela, com o Teu sangue, Senhor, para o grande dia, da Tua volta, do arrebatamento, da igreja, que já está para acontecer, nós oramos agora, meu Pai, por esse irmão, que está renovando, a Sua aliança, Senhor, dê força, para esse irmão, ficar firme, na Tua presença, é o que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, você que aceitou Jesus, agora, nós vamos colocar, um número na tela, e você vai, anotar esse número, o número, quero aceitar Jesus, e você vai, entrar em contato, mandar para a gente, agora um WhatsApp, está aqui, já está na tela, você vai, mandar para nós, um WhatsApp, nós temos um obreiro, agora de prontidão, um pastor, de prontidão, que vai falar com você, e vai orar, pela sua vida, e você vai procurar, uma igreja, Deus e amor, mais perto da sua casa, porque Jesus, Ele, está te abraçando, e nós, da igreja Pentecostal, Deus e amor, estamos te abraçando, agora, de volta, ao lar do Pai, de volta a casa do Pai, que Deus abençoe, os nossos irmãos internautas, que Deus abençoe todos, chegou o momento, da oração da fé, vamos fazer a oração da fé, para encerrar, já este culto, que Deus abençoe, todos os nossos irmãos, feche os seus olhos, ligue seu pensamento, no céu, eu quero agradecer, os nossos irmãos, do Youtube, todos os nossos irmãos, ouvintes, que estão nos acompanhando, do Brasil e do mundo, que Jesus te abençoe, que essa palavra, possa ser, se geminada, no seu coração, oração da fé, Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, obrigado, por este culto, meu Deus, obrigado, pela tua palavra, Senhor, obrigado, pela vida, de cada irmão, de cada irmã, que saiu do seu lado, e vieram aqui, nesta noite, para ouvir a tua palavra, para viver, meu Deus, a luz sobrenatural, do Senhor, para receber, a revelação, da tua palavra, Senhor, leva-nos em paz, leva teu povo em paz, leva tua igreja em paz, guarda todos os irmãos, guarda todas as irmãs, meu Pai, graças te damos, por tudo, por este momento, de oração, por este culto, meu Deus, graças te damos, pela vida de cada irmão, pelos nossos irmãos, internautas, muito obrigado, Senhor, graças te damos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, levante as mãos, que o amor de Deus, que a paz, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, a consolação, do Espírito Santo, esteja sobre todos, os vós, desde agora, para todos sempre, a igreja, diga, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, meus irmãos, fiquem na paz, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.